Carininho, meu goçado e meu baião Oh, sertão Oh, sertão Carininho, meu goçado e meu baião Na minha terra tinha tudo o que eu queria Onde se cantava a colinha Carininho, meu Deus, me dedo Vem pro Sassute, vem pro bem daquela terra E dentro de uma tabela Eu cantava, meu baião Oh, baiano Canto para recordar Carininho, meu goçado e meu goçado Oh, baiano Canto para recordar Carininho, que coisa boa E o sertão é meu lugar Oh, sertão Oh, sertão Carininho, meu goçado e meu baião Oh, sertão Oh, sertão Carininho, meu goçado e meu baião Lá se plantava, se caçava pra comer Muita água pra beber Carininho, meu goçado e meu beijão Terra bonita, lugar bom de se viver Se eu um dia vou voltar Se eu um dia vou voltar Carininho, meu baião Carininho, meu goçado e meu baião Carininho, meu goçado e meu baião Canto para recordar Carininho, que coisa boa Carininho, que coisa boa E o sertão é meu lugar Oh, baiano Carininho, meu goçado e meu baião 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 Tchau, tchau.